Reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita os seus deputados e a deputada Laura para que faça o seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comunicação. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos, aguardando outros procedimentos, o prazo que estabelecido nessa comunicação. A presidência comunica que está aberto até o dia 30 de novembro de 2019 o prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 1085-2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado e do fundo do Tribunal de Contas do Estado. comunica também que está aberto até o dia 14 de novembro de 2019 o prazo para o recebimento de emendas aos projetos de leis nº 1.125, 1.126 e 1.127, que autorizam a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça Militar, da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado, respectivamente. E esses prazos aqui provavelmente não terão que... terão que ser rígidos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.015-2019, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a realizar a compensação de dívidas vencidas com crédito tributário nas hipóteses e termos que especifica. Autor, governador Romeu Zema. Relatora, deputada Laura Serrano. Se estiver em condições desse eu parecer. Sim, obrigada, senhor presidente. Então, com a palavra, deputada Laura Serrano. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 1.015-2019, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O Projeto de Lei nº 1.015-2019, do governador do Estado, encaminhado por meio da mensagem nº 37 de 2019, autoriza o Poder Executivo a realizar a compensação de dívidas vencidas com crédito tributário nas hipóteses e termos que especifica. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Por decisão da Presidência, o despacho anterior foi reformulado e a proposição foi distribuída também à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte em Razão da Natureza da Matéria. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda nº 1 que apresentou. Em seguida, o projeto foi examinado pela Comissão de Administração Pública, que opinou pela sua aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Na sequência, o projeto foi examinado pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que opinou pela sua aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Venha agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7C e parágrafo 3º do artigo 173 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição autoriza o Poder Executivo realizar compensação entre crédito de ICMS e de responsabilidade de fornecedores de energia elétrica, serviços de comunicação e combustível, líquido ou gasoso, derivado ou não de petróleo, e dívidas de órgãos da administração pública direta, de fundações e de autarquias do Estado, vencidas até 30 de junho de 2019. A compensação proposta no projeto tem como base legal o artigo 170 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional, CTN. Estão excluídas da compensação a dívida da administração pública, cujo valor seja objeto de precatório ou de sentença judicial transitada em julgado e o crédito tributário de responsabilidade do fornecedor relativo ao adicional destinado ao Fundo de Erradicação da Miséria, FEM. Somente poderá ser compensada a dívida reconhecida pela administração pública nos termos da legislação aplicável, independentemente do exercício financeiro a que se refira. Assim, o crédito tributário a ser compensado é o de responsabilidade do fornecedor, relativo ao ICMS devido por suas próprias operações, correspondente ao saldo devedor vincendo, apurado a cada período de apuração do imposto, formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizado ou não a sua cobrança, parcelado ou não, cujo fato gerador tenha ocorrido até 30 de abril de 2019, e aquele devido por substituição tributária por operações realizadas pelo fornecedor, correspondente ao saldo devedor vincendo. Já no que se refere aos créditos tributários inscritos em dívida ativa e em fase de cobrança judicial, o fornecedor poderá solicitar que seja feita a compensação de uma parte do débito tributário que considere incontroversa, desde que garanta a execução do saldo remanescente e desde que haja concordância da Advocacia-Geral do Estado. A proposição prevê, no parágrafo 4º do seu artigo 2º, que a compensação pretendida não prejudicará o repasse dos montantes correspondentes à parcela da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, bem como a parcela do Estado destinada ao Fundeb nos termos dos artigos 158, inciso 4 e 212 da Constituição Federal. A compensação de que trata a lei dependerá de requerimento do fornecedor dirigido à Secretaria de Estado da Fazenda, SEF, nos termos e prazos previstos em regulamento que deverá ser publicado no prazo de 30 dias contados da data da publicação da lei. Na hipótese de utilização para compensação de ICMS vincendo, o pagamento da dívida a ser compensada será parcelado entre 12 e 40 vezes, iniciando-se a compensação a partir do primeiro mês subsequente ao deferimento do requerimento e, além disso, não poderá alcançar o imposto devido a pós 31 de dezembro de 2022. Visando dar transparência ao processo, o projeto prevê a divulgação semestral pelo Poder Executivo no Portal da Transparência do Estado de relatório referente às dívidas e aos créditos tributários compensados, com a listagem das dívidas compensadas, os valores de ICMS compensados e a previsão para a liquidação da dívida. O Poder Executivo, em até 90 dias da publicação da lei, encaminhará esta Casa e ao Tribunal de Contas do Estado, bem como fará publicar no Diário Oficial do Estado, no Portal da Transparência, a relação consolidada das dívidas líquidas e certas com os fornecedores dos bens e serviços previstos nos incisos do artigo 1º, bem como divulgará de forma clara e destacada, nos mesmos locais, a relação consolidada e detalhada dos débitos dessas empresas escritos em dívida ativa. O relatório de gestão fiscal, de que tratam os artigos 54 e 55 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, conterá o quantitativo da dívida compensada pelos créditos tributários vincendos com as respectivas origens. As condições impostas aos fornecedores pelo projeto são favoráveis ao Estado, pois prevêm a renúncia aos acréscimos de qualquer natureza em relação ao valor original de seu débito, incidentes em razão do inadimplemento no pagamento, tais como juros, mora, penalidade e correção monetária, previstos em lei, edital, contrato ou similares, salvo se se tratar de compensação de dívida com crédito tributário inscrito em dívida ativa, não objeto de parcelamento em curso. Há ainda necessidade de renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais de cobrança do montante total ou parcial da dívida, de desistência de ações ou recursos judiciais e de impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo em relação a quaisquer aspectos da dívida, inclusive sobre seu montante, acréscimos ou inadimplência do Estado, de renúncia ao ressarcimento de custos judiciais e despesas processuais já pagas e de desistência pelo advogado do fornecedor de cobrança de eventuais honorários de sucumbência que seriam pagos pelo Estado. Quanto ao crédito tributário, o fornecedor também deverá renunciar ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais que questionem o crédito tributário, desistir de ações judiciais ou embargos à execução fiscal e de impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo, renunciar ao pagamento das custas e das despesas processuais e dos honorários advocatícios cobrados e de desistir de cobrar do Estado eventuais honorários de sucumbência que seriam pagos ao advogado do sujeito passivo. Em outras palavras, a compensação fica condicionada à renúncia por parte do fornecedor do direito sobre o qual se fundariam as ações judiciais, sobre quaisquer matérias a ela relativas e implica quitação irrestrita e irrevogável do fornecedor em relação à obrigação do Estado. Visando mitigar o risco de interrupção de serviços públicos essenciais e reduzir a incidência de encargos financeiros por atraso nos pagamentos de fornecedores, o artigo 8º da proposição pretende vedar a interrupção de serviços de saúde, educação e segurança em virtude do não pagamento pelo Estado de dívidas com os fornecedores de energia elétrica, serviços de telecomunicação e combustível líquido ou gasoso derivado ou não de petróleo. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça exarou o entendimento de que o Estado está autorizado a legislar sobre o tema, o qual está inserido na competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre direito tributário e financeiro. Observou que a proposição determina autorização legislativa sobre seu tema e define os créditos e débitos objeto de compensação nos limites previstos no artigo 170 do CTN. Estabelece as condições para a citada compensação às quais o credor do Estado pode aderir, caso contrário, pode optar pela repetição do indébito tributário. Há ainda dispositivos que regulam o procedimento da compensação, bem como as condicionantes para adesão a ela. Além disso, a matéria busca dar concreção ao princípio da publicidade, bem como observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, apresentou a emenda nº 1 a fim de suprimir o artigo 8º do projeto que considerou alheio ao seu conteúdo com o que concordamos. Já a Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, ressaltou que, diante da situação financeira difícil em que se encontra Minas Gerais, é desejável que se criem condições para que o Estado quite suas dívidas com seus fornecedores. Em contrapartida, observou que, para os fornecedores, é desejável a certeza do recebimento da dívida, ainda que o valor a receber sofra decréscimo. Ressaltou também o objetivo da proposição de diminuir o risco de interrupção de serviços públicos essenciais e reduzir a incidência de encargos financeiros por atrasos nos pagamentos dos fornecedores. Por fim, manifestou o entendimento de que, no conjunto de medidas veiculadas no projeto, vai ao encontro dos princípios que norteiam a atividade administrativa, notadamente os da legalidade, da eficiência e da publicidade. Por seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, também em análise de mérito, concordou integralmente com as manifestações expressas pelas comissões anteriores. Ressaltou que o projeto se coaduna com a preocupação daquela comissão de tutelar os interesses dos contribuintes, que, na qualidade de fornecedores do Estado, poderiam ficar anos a fio sem receber pelos serviços que prestaram ou produtos que venderam. Ressaltou aquela comissão que o projeto mitiga o risco de interrupção de serviços públicos essenciais e reduz a incidência de encargos financeiros por atraso nos pagamentos dos fornecedores. De parte desta comissão, observamos que o artigo 170 do Código Tributário Nacional dispõe que a lei pede, nas condições e sob as garantias que estipular ou cuja estipulação, em cada caso, atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a fazenda. Assim, a proposição observou essas condições anteriormente impostas ao viabilizar a extinção de créditos tributários por meio da compensação em condições benéficas ao fisco estadual e aos contribuintes, que são fornecedores dos produtos e serviços que menciona. Desse modo, concordamos com o posicionamento das comissões que nos antecederam quanto ao conteúdo do projeto. Verificamos que o artigo 5º do projeto determina a inclusão no relatório de gestão fiscal de que tratam os artigos 54 e 55 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, do quantitativo da dívida compensada pelos créditos tributários vincendos com as respectivas origens. Contudo, o relatório de gestão fiscal é padronizado e somente poderá ser alterado pelo Conselho de Gestão Fiscal, constituído por representantes de todos os poderes e esferas de governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, conforme determina o artigo 67 da LRF. Por isso, apresentamos a emenda nº 2, que suprime o referido ao artigo 5º, porém, por considerarmos importante a transparência pretendida pelo artigo suprimido, propomos incluir esse aspecto na forma de um inciso 4 no artigo 4º. É o motivo pelo qual sugerimos também a emenda nº 3. Observamos que a compensação prevista na proposição cria condições operacionais para o Estado que se encontra em situação financeira difícil, com fluxo de caixa que não permite quitar seus compromissos de manter o fornecimento de bens e serviços essenciais para a execução de políticas públicas. Estabelece também condições muito favoráveis ao Estado para quitar suas dívidas com esses fornecedores, eliminando despesas para o erário referentes a acréscimos por inadimplência, ao ressacimento de custos judiciais, e despesas processuais já pagas e as eventuais honorários de sucumbência. Para os fornecedores, a compensação também é benéfica, mesmo considerando que eles abrirão mão de acréscimos aos quais teriam direito. A certeza do recebimento da dívida do Estado com eles será certamente a razão que os fará optar pela compensação, o que evitará a espera pelas decisões da Justiça e a quitação dessas dívidas por meio de precatórios. Nos casos de crédito tributário inscrito em dívida ativa, ajuizados ou não, o recebimento pelo Estado é duvidoso e a antecipação do recebimento em virtude da compensação ajuda a diminuir o volume da dívida flutuante. Já com relação aos créditos tributários vincendos, da mesma forma que o Estado quita parte de sua dívida à medida que compensa cada parcela, existe também a redução na arrecadação, que poderá influir negativamente no fluxo de caixa dos meses seguintes. Ainda assim, considerando o objetivo de garantir a continuidade do fornecimento essencial para que os serviços públicos não sejam paralisados, a relação de custo-benefício para o Estado é positiva com a compensação desses créditos tributários. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1015, de 2019, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e as emendas número 2 e 3 a seguir redigidas. Emenda número 2, suprima-se o artigo 5º, renumerando-se os demais. Emenda número 3, acrescente-se ao artigo 4º, o seguinte inciso 4. Artigo 4º, inciso 4º, o quantitativo da dívida compensada pelos créditos tributários vincendos com as respectivas origens. É esse o relatório. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira fazer a discussão, nós vamos colocar em votação o parecer. Então, em votação o parecer. Os senhores deputados que eu aprovo, com a presença também da deputada relatora, se aprova. Então, a deputada e os deputados. Que eu aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos passar, então, agora para o projeto que dispõe sobre a renegociação da dívida do Estado com os municípios mineiros, mediante dação em pagamento de bens imóveis. Eu avoquei a relatoria e passo a ler o parecer, então. A proposição de lei em epífilo de autoria do deputado João Magalhães dispõe sobre a renegociação da dívida do Estado com municípios mineiros, mediante dação em pagamento de imóveis. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com as emendas número 1 e 2, que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela sua aprovação e acompanhou o voto da comissão que antecedeu. A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, por sua vez, também se manifestou pela aprovação da matéria com as emendas número 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 138, combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. Fundamentação. Projeto de lei pretende autorizar o Estado a promover a quitação total ou parcial de dívidas contraídas até 31 de janeiro de 2019 com os municípios mineiros referentes aos repasses constitucionais de créditos do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, ICMS, e do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e IPVA por meio de dação em pagamentos de imóveis. Segundo o projeto, poderão ser objeto de operação os bens que integram o patrimônio do Estado e aqueles habilitados tempestivamente no plano de regularização de créditos tributários instituído pela Lei nº 22.549, de 30 de junho de 2017, bem como aqueles habilitados por contribuintes para dação em pagamento em favor do Estado nos termos da Lei nº 15.273, de 29 de julho de 2004. Ademais, a transferência de propriedade desses bens para os municípios dependerá de homologação de acordo perante o Centro Judiciar de Solução dos Conflitos e Cidadania, SEJUSC, do Tribunal de Justiça do Estado. Pela proposição, a avaliação dos imóveis será realizada pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, ou pela Minas Gerais Participação S.A.M.G.I. e o valor atribuído ao bem imóvel será o mesmo pelo qual o município dará quitação em favor do Estado. Caso o valor do bem dado em pagamento seja superior à dívida do Estado, a diferença deverá ser paga pelo município ao Executivo Estadual, na forma prevista em regulamento na qual se inclui a possibilidade de o município optar por deduzir até 5% dos repasses constitucionais que tem a receber. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvies a tramitação da proposição. Segundo ela, a matéria não apresenta vício de incondicionalidade de natureza formal, uma vez que o processo legislativo sobre o tema pode ser defraglado por parlamentar, pois a matéria não está entre aquelas que a Carta Mineira reservou privativamente a algum órgão ou autoridades. Contudo, no intuito de aprimorar a proposição, a Comissão apresentou duas emendas. A primeira, altera o parágrafo terceiro do artigo terceiro para restringir a possibilidade de utilização dos laudos elaborados pela MIGI ou pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para os imóveis de propriedade do Estado. Já a segunda emenda, suprime o parágrafo quarto do artigo terceiro, de modo a evitar a reabertura de programas de regularização de crédito tributário, o que deixaria o Estado sujeito a bloqueio de repasses federais em razão do descumprimento da Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017. Portanto, são duas emendas aqui da Constituição e Justiça. A Comissão de Administração Pública considerou a proposição meritória e oportuna. Já a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em sua análise de mérito, citou algumas medidas já tomadas nesta Casa para auxiliar os municípios na grave crise financeira que passam. E, suposto, a Comissão considerou que o projeto em análise cria uma nova opção. Dessa forma, opinou pela sua aprovação com as emendas número 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o escopo desta comissão cumpre destacar que a implementação das medidas previstas no projeto não geram despesas aos cofres públicos. Conforme apontado pelo autor, o projeto é oportuno em razão da fragilidade das finanças estaduais, as quais podem ser agravadas a partir de janeiro de 2020, em razão do acordo judicial firmado que determina o pagamento pelo Estado aos municípios credores do montante de 6 bilhões em 36 parcelas mensais e sucessivas. Diante dos motivos expressos anteriormente, eu apreciar considerar as análises das comissões que nos antecederam, consideramos que o projeto deve prosperar nessa casa. Concluímos, diante do exposto, pela aprovação do projeto de lei número 1069-2019, em primeiro turno, com as emendas número 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça. esse é o relatório. Nós vamos, então... Então, em discussão, o parecer. pela ordem. Com a palavra, o deputado Fernando Pacheco. Acho esse projeto tão grandioso quanto o que foi colocado para também haver a compensação através de empréstimos, não como um fundo garantidor, mas como uma valista moral, o Estado devendo ao município. Dessa forma, também, parabenizo o autor, João Magalhães, deputado João Magalhães, pela brilhante ideia, muito pertinente. Eu só quero, diante de todos, como sou de um perfil municipalista e bem voltado para o interior, eu vou me debruçar bastante em cima desse projeto para oferecer a máxima garantia ao município, para isso ser de uma forma integral, não só optativo, se o município quiser, como está escrito, mas também não ter nenhum vínculo fiscal, seja pelo controle externo, que é o Tribunal de Contas, seja pelas câmeras de vereadores e por demais instituições que fazem a política fiscal do poder público. Por quê? Porque o projeto, ele entrou muito rápido e está sendo aprovado muito rápido também e ele requer um estudo amplo, mas até chegar no plenário, nós vamos ter o tempo suficiente, aí eu deixo para fazer qualquer possibilidade de proteção que eu achar necessária ao município, nesse período até ir para o plenário. E, nesse sentido, eu quero me retratar nessa leitura do parecer, que eu sou favorável, vou votar pela aprovação do parecer, mas, ainda assim, eu quero buscar uma fundamentação que possa proteger ainda mais o município, porque eu venho de histórias no meu município, onde foi feito leilão de bens públicos para aquisição de outros bens públicos, e o dinheiro foi usado para asfaltar, para fazer coisas que não é permitido quando há esse instrumento de permuta, leilão, da ação, a finalidade é patrimonial, é para investir em patrimônio, uma vez que você está dilapidando outro patrimônio. E aí, é nesse sentido, deputado João Magalhães, que eu não posso argumentar agora sobre o projeto de forma cabal, que eu tenho que ver todas as nuances, todos os artigos, parágrafos, incisos, no sentido, não de criticar, pelo contrário, de acrescentar, mas, se eu o fizer, te procurarei antes para saber da sua concordância também, porque, confesso para vocês, é um projeto tão bacana e amplo que ele transcende o momento de aprovação e até o de sanção dele se acontecer depois, de ter melhoramentos, porque foi elencado as dívidas até janeiro de 2019, e vamos supor que aconteçam novos episódios semelhantes, então, ele oferece repetições em outro modelo ou emendas aditivas para poder, em outras circunstâncias, também fazer isso, assim como teve projeto aqui que pautou contra os devedores do Estado também, terem um compromisso de estar também cumprindo e não ficar essa dívida ativa monstro e tendo refis para poder aliviar os impostos que, quando uns pagam, são prejudicados em relação aos que não pagam. E, dessa forma, é o que eu quero ver, não é nenhuma ressalva ao projeto, pelo contrário, parabenizo pela feitura do mesmo, mas eu quero ver à luz do que é o município de interior, o que eu posso proteger, que, às vezes, é até falta de conhecimento no interior, de uma assessoria que não há como há aqui na capital, e de comportamentos que se repetem por erros e a pessoa não sabe o que é aquilo e vai cometendo porque o outro fez. Então, nesse sentido, eu peço licença para, depois de aprovado o parecer e o projeto continuar tramitando, me debruçar para poder somar forças ao projeto. E é nesse sentido que eu quero dizer que eu sou favorável e acho que esse projeto cria um novo mecanismo, uma nova metodologia para o município e para o Estado, principalmente, poder também estar cumprindo o que ele prometeu com o cronograma de pagamentos, mas de uma forma também alternativa, não ter que só pagar o recurso, de repente, ele pode alienar o bem dele e não o recurso propriamente. Então, eu gostaria de colocar essa insegurança no momento em função da proteção maior ao município do interior. Obrigado e parabéns pelo projeto. Continua em discussão, presidente. Eu só quero fazer dois esclarecimentos para o deputado Fernando, dois pontos que ele atacou e são pertinentes e realmente deixo a dúvida. A primeira é a questão da natureza da receita. Realmente, tem uma dúvida e nós discutimos com a própria GE se ela é patrimonial ou se ela é tributária. Ela é tributária, porque ela vem de uma receita tributária que o Estado não repassou para o município. Então, a gente teve essa preocupação, existia uma dúvida quanto a isso e a própria GE dirimir essa dúvida. A segunda que a sua excelência colocou é a questão de dívidas futuras, de abarcar dívidas se o Estado voltar a atrasar. Nós partimos da seguinte premissa, existe um acordo inicial. Todas as ações de pagamento vão ser em cima do acordo inicial, tanto que, por decreto, quando o governo normatizar essa lei, via decreto, a norma virá que vai ser por rito sumário. O prefeito vai solicitar ao Tribunal de Justiça, à Câmara de Conciliação, inclusive, na parte da leitura do relatório, o deputado Adeli colocou com muita clareza, o prefeito vai provocar a Câmara de Compensação, a Câmara de Conflitos, de Conciliação, que está... São de Conflitos. De Conflitos do Tribunal de Justiça, e eles que vão, o prefeito vai solicitar, vai dizer ao Tribunal, eu tenho aqui reconhecido uma dívida com o Estado de 10 milhões, então, imóvel aqui de 2 milhões que interessem para o município, eu quero abater na minha dívida. Está aqui o laudo de avaliação da Caixa Econômica, do Banco Brasil, ou da MGI, e eu quero abater na minha dívida. Vai abrir vista para o Estado, o Estado vai falar não estou de acordo e faz o abatimento. Então, fica difícil você pensar em dívida futura, você pensar em uma dívida em abstrato. Nós estamos trabalhando com aquela dívida confessada, inclusive, nós relatamos com muita clareza aqui que ela faz parte, ela faz parte do projeto, tanto que nós apensamos o reconhecimento de dívida do Estado como município. Então, a gente deixou esses dois pontos com muita clareza, porque foram dois pontos que chamaram a atenção, inclusive, da GE. E, com muita clareza, eles nos colocaram, como disse para o senhor anteriormente, antes de a gente aportar esse projeto aqui na casa, nós passamos pela Secretaria da Fazenda, tivemos lá uma reunião com o secretário, com o secretário adjunto, com o Luiz Cláudio, com os assessores, depois passamos lá pela Secretaria de Fazenda, pela Secretaria de Planejamento com o Otto, com a assessoria dele. Esse projeto ficou quase 20 dias sendo examinado pela CEPLAG, junto com a GE, junto com a Fazenda. E, agora, quando ele veio à CCJ, houve mais uma alteração do deputado Guilherme, que foi relator, que ele acha que, como é bem do Estado, só o Estado deve avaliar, ou seja, a CEPLAG e a MGI. E eu, tendo essa discordância, nós voltamos, conversei muito com ele, tanto que eu mantive o voto dele na administração, e nós vamos voltar a discutir no segundo turno, quando o projeto voltar para as comissões. que eu acho que vai amarrar muito, você vai ficar pendente só da MGI ou da CEPLAG, eu acho que, em operância, você pode demorar um pouco a efetivar esses acordos, mas vamos estudar da gente voltar novamente com a possibilidade de, pelo menos, a Caixa Comissão Federal fazer as avaliações. Então, esse que eu mesmo gostaria de fazer, excelência, e obrigado aí pela elogio ao projeto. Eu acho que ele é importante. Você me permite uma parte, presidente? Eu posso fazer o deputado? Eu peguei uma parte. Não, não, eu tinha encerrado. Agora, dentro do seu raciocínio, até para você também retomar a palavra, se for preciso. Exatamente, essa questão do bem ser considerado tributário e não patrimonial, ele me causa uma insegurança, e eu não estou desconsiderando de forma nenhuma o parecer da AGE ou de algum outro órgão que é competente para o assunto, porque o do Estado não é tributário, ele é patrimonial, ele tem uma dívida tributária, mas o bem é patrimonial, é do balanço patrimonial do Estado. Então, lá no final, quem está envolvido diretamente é o governo executivo, prefeitos e o próprio governador, isso, se nós, na lei, não frisarmos que tem uma proteção aos dois poderes, municipal e estadual, a gente pode não ser, assim, protetor deles e um dos dois ser acusado que ele misturou bens patrimoniais com bens tributários e, de uma forma ou de outra, num tatácito que ele pode usar o recurso do jeito que ele quiser, porque o recurso é tributário, tem patrimonial envolvido no meio. Então, é nesse sentido, sabe, deputado João Magalhães? Eu não vejo nenhum prejuízo a gente colocar isso na lei. Não. Não vejo nenhum prejuízo. É nesse sentido que eu quero, se for fazer alguma sugestão de acréscimo, aditivar, ou emenda, ou, é nesse sentido, eu quero que na lei esteja que o ordenador da despesa, o contratante do feito, ele tenha esses literes na lei que ele está protegido por uma possibilidade de incerteza ou de insegurança, porque a lei, ela nunca será de forma ampla, 100% perfeita, e a lei não é para ser lida, é para ser interpretada. Então, se não tiver o máximo de pontos delimitadores ou protetores de uma coisa que pode dar uma insegurança, lá na frente, o cara responde o processo, aí ninguém lembra que, quando isso foi discutido aqui, tinha essa possibilidade. Então, é nesse sentido, mas talvez nem precise, como eu disse, eu me ausentei ontem, não estava aqui nas assuntos municipais e não participei da discussão que ocorreu lá, que eu sou daquela comissão também, senão, talvez eu não teria tanta dúvida quanto eu tenho nesse sentido, só, e volto a dizer, projeto maravilhoso. Mas são bem-vindos às sugestões. ninguém está correndo para aprovar o projeto, eu conversei com a deputada o ano e ontem, parece que a gente está querendo forçar para aprovar, nada disso. O presidente Agostinho só vai fazer mais duas reuniões, mais duas sessões deliberativas na próxima semana. Então, aquilo que estiver pronto até terça-feira vai para a pauta de terça ou de quarta, o que estiver pronto. Se não votar semana que vem, nós vamos ter duas semanas praticamente recesso branco, que a Assembleia fiscaliza. Só vamos voltar a votar depois do dia 17, não é isso? Então, a gente está agilizando para deixar pronto, pelo menos votar em primeiro turno. Nós vamos ter 15 dias para fazer os ajustes. Qualquer, não vejo prejuízo em nenhum projeto, a gente pode deixar claro que a receita é tributária. Não há dificuldade nenhuma. Nós entendemos, inclusive, que é tributária, mas isso é preocupação. A gente pode deixar mais claro, como também outros pontos que tiveram, que a gente tiver que esclarecer, esse ponto da avaliação, eu acho que devem abrir para a Caixa Econômica Federal. Ela está em todo o Estado, até que a MGI mobilize aqui para mandar alguém fazer uma avaliação lá em Almenara, a Caixa Econômica faz no outro dia, e pode ter um custo até muito inferior. Mas eu agradeço as sugestões. Eu acho que a gente pode acatar todas elas no relatório. No segundo turno, ele vai voltar para a administração ou para a FFO. Onde voltar, a gente faz os ajustes necessários? Continua em discussão o parecer. No evento quem se manifeste, nós vamos colocar em votação o parecer. Srs. deputados, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado o parecer. Passamos para a terceira fase, não há requerimento a ser votado, e indagamos, Srs. deputados, se tem alguma matéria a ser tratada. Não havendo, nós agradecemos a presença de todos, determinamos a lavratura da ata, e convocamos os deputados para a próxima reunião ordinária de quarta-feira. agradecemos a presença de todos, e encerramos nosso trabalho. Obrigado. Obrigado.